Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos informações do Dragon Ball Z Welcome Battle Dessa vez pessoal, pra comentar aí sobre os detalhes de X-Times Awakening no Godita e Broly Tá, como a gente já tava aguardando Então agora temos as informações Vou aproveitar esse vídeo, né, pra comentar um pouquinho sobre isso, né Godita Blue, né, da transformação E o Broly Full Power, aí também, cara, disse que Marcaram aí, né, o final de 2018, na versão japonesa Um pouquinho depois, no Global, então já tava mais do que na hora De eles terem essa mudança aí, né, esse X-Times Awakening E aproveitando aqui a tradução do Goretti, vamos começar então pelo Godita Na Leader Skill, agora arredonda aí, né, os valores das duas categorias 170% e 3 de Ki, né, Movie Heroes e Fusion Então era uma dinâmica toda diferente, era 170 pra um atributo, 150 pra outros A outra categoria era 130, era uma doideira Então agora tudo 170 pra turma aí dessas duas categorias E na passiva, vem aí com 2 de Ki e ataque e defesa de 140% Além de mais ataque e defesa de 50% ao atacar Então tem uma ajuda aí na questão desses valores Especialmente de defesa, né, que era o grande ponto, é o grande problema Desses dois cards, na verdade, né, porque a gente tá falando aí De malucos que tem mais de 4 anos, né, que foram lançados Aí tem um ataque efetivo contra todos os tipos Tradicional aí dos Godita, né E chance alta de evasiva Então deram um grau aí também na chance de evasiva dele Indo agora pra 50% E a transformação, tá, que se nada for alterado Que eu acredito que não vai acontecer A partir do quinto turno, ele se transforma em Godita Blue Apenas quinto turno, né, não tem condição de vida, aliado, nada Quinto turno, Godita Blue na área Aí o super ataque, ele tem grande aumento de ataque E aumento de defesa por um turno, tá, aquele aumento lá Por aquela rotação, causando imense damage E aí o Godita Blue, a partir do quinto turno da batalha Traz o seguinte cenário Com mais 3 de Ki, de ataque e defesa em 150% E mais os 50% de ataque e defesa ao atacar Então, fechando aí 200%, né O que aqui é apenas 140 Então ganhar mais um de Ki, mais 10% de ataque e defesa Ataques, todos eles são com crítico, tá O crítico garantido, que ele já tinha essa habilidade E também, grande chance de evasiva Então aumenta ainda mais a chance de evasiva Indo aí pra 75% E finaliza recebendo mais 2 de Ki E ataque, mais 50% por 4 turnos Após esquivar de um ataque inimigo Então muito legal aí também Decidiram focar apenas no ataque, né Talvez pra dar um viés aí mais ofensivo pro card Mas é o que ele possui Então bastante Ki, o que não é nem necessário Porque ele tem ótimos links, né Funciona aí com vários cards que você vai acabar inserindo Nessas categorias dele Ou das categorias que ele participa Mas tá aí De repente alguma rotação zoada, né Algum transtorno ali Permite que ele solte o super ataque Sem qualquer problema E o super ataque Tem um grande aumento de ataque e defesa Por 4 turnos Causando imense damage Então Isso é legal, velho Isso é bem legal Porque Permite que ele Crie uma consistência muito grande A partir da transformação Em Gojita Blue Então isso Coloca ele Condiciona esse card A uma situação muito boa Pra situação atual do jogo Pra realidade atual do game Então a gente pode aproveitar ele Em diferentes oportunidades Em eventos aí Mais desafiadores Porque Você vai ali Construindo Ao longo da batalha No começo da batalha E aí quando ele transforma Em Gojita Blue Aí você tem uma vantagem Um benefício Muito grande Porque ele vai Já estar com bons valores Vai causar muito dano Com ataque crítico Vai poder esquivar Então Isso vai permitir Que Que te crie uma Segurança Né E um Um fator aí Muito favorável Aí nesse confronto Então Achei que o Maximus Awakening Dele ficou muito Da hora Muito bruto Você não fica apenas Dependente da transformação Porque ele consegue Se virar Né Aí como o Super Saiyajin Né Tem essa chance de esquiva Né Tem um ataque efetivo Claro que Você tem que Se valer muito Do ataque Após ele atacar Ou seja Na segunda No segundo slot Né Pra ele ter esse benefício extra E poder gerar Também um pouco mais de defesa Então isso é Algo pra Pra Manter né Na mente Mas É Achei que ficou bem legal Tá Puderam Trazer né Pra Pra realidade do jogo De forma muito Muito efetiva E agora o Broly Tá O Broly Super Saiyajin Então faz a mesma coisa Em relação aos valores 3d ki 170% Ataque defesa e vida Para Move bosses E full power Então legal aí Na questão do full power Porque aquela categoria É bem doidona né Então o Broly Ele cria uma Uma boa Versão aí também Pra liderar o full power Que É É muito misturado né A gente tem cards Dos mais diversos Cenários ali do jogo Então é difícil você achar O meu termo Mas o Move bosses É monstrão Que o O Cooler STR A propósito Também já lidera né Então na passiva Ele vem aí com 6d ki E ataque defesa 150% Tem mais ataque defesa 120% E ataque adicional Com uma chance alta De ser um super ataque Se houver apenas Um inimigo Então contra um adversário Recebe aí Mais 120% De ataque defesa E também Esse adicional Que pode vir a ser Um super ataque Tem mais Ataque defesa 150% E super ataque adicional Garantido Se houver dois ou mais inimigos Naquela oportunidade Então É situações aí De De Battle Road Ou de repente Red Zone né Que tem vários adversários Ele vai ter Super ataque adicional Garantido Tá E recebendo Um valor extra Muito top É E a transformação né A transformação é a partir Do quarto turno Também se nada For alterado E É Relacionando com o super ataque Então ele tem um grande aumento De ataque defesa por um turno Com o supreme damage Contra todos os inimigos Então Por ser um ataque De dano em área Ele tem apenas O supreme damage Isso pode Frustrar algumas pessoas Mas Aí realmente Vai da Da filosofia do jogo Não tem como Alterar Essa Essa condição aí Né Do supreme damage Quando se trata De ataque em área Então Aí realmente Não 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 dá nem pra esperar Uma mudança Tá certo Então É Achei legal Porque Antes da Da transformação Na forma Inicial dele Você tem vantagem Tanto contra Um adversário Né Que é a situação mais natural Do jogo Em grande parte Dos eventos Como também Você tem um benefício Extra Ao enfrentar Dois ou mais adversários Que é onde realmente Ele reina né Porque Aproveita o seu ataque Em área Então eu gostei dessa Versatilidade do card Né Permitindo que ele seja É Útil né Em diferentes Ocasiões Né Em diferentes situações E ele transformado Né A partir do quarto turno Broly Full Power Passa a ter Mais 8 de ki E ataque defesa 200% Tem um ataque adicional Com uma chance Ser alta de super ataque Mas sem Sem condição alguma Né Isso vai ser natural Tem mais ataque 200% E defesa 100% Se houver apenas Um inimigo Naquela oportunidade E mais Ataque defesa 120% Se houver Dois ou mais Inimigos Ali no confronto E aí completa E aí completa Tendo um ataque Um super ataque Adicional Pelo restante Da batalha É No turno No qual ele tenha lançado O terceiro super ataque Aí no confronto Então Lançou Três super ataques A partir dali Ele já vai ter Um super ataque adicional Garantido Tá Pelo Pelo restante Aí do confronto Então como ele já vai ter Essa chance alta De lançar um super ataque adicional Vai tornar Muito simples Né Super ataque extra E aí pra ajudar Tudo isso Ele recebe Um aumento de ataque E defesa Por um turno Causando imense damage E reduzindo Massivamente a defesa Do inimigo Então Aqui pode até Abrir uma discussão Por que não é um grande Aumento de ataque e defesa Né Você poderia ter mais Vantagem Mais benefício Por conta desses adicionais Mas É A forma como foi Desenhado E Bom Teoricamente Parece que Vai se desenvolver muito bem Vai poder Causar bastante dano É Me parece Que no Godita Ele sona um pouco mais generoso Do que em relação Ao Broly Tá É Não cheguei a ver Os testes aí e tal Mas Acredito que o Godita Vai conseguir segurar Muito bem a onda Principalmente por ter É O Critio garantido E também a esquiva Nas duas Formas dele Né A esquiva Você vai ter É Independente De qual situação Esteja com ele E E E aí Acho que Ele vai conseguir Segurar a onda Um pouquinho melhor Já o Broly Vai depender aí De valor bruto Né Ataque e defesa 200% É Mais benefício Dependendo do adversário Né Se for apenas um Se tiver Dois Ou mais Então No caso aqui Ele recebe mais ataque Contra apenas um adversário Tem um valor mais equilibrado Se houver dois Ou mais adversários Então vai Depender da Da dinâmica E do confronto E o super ataque adicional Pra dar aquele gás Pra ele Então Também vai precisar Se basear um pouquinho No slot dois Né Pra poder Realizar Super ataques E ter aumento de defesa Né Aí pelo super ataque E Enfim Aí vamos Vamos entender Na prática Como é que isso vai Funcionar Pra completar essa ideia Deixo aqui também Essa imagem Com os valores deles Após o Exim's Awakened Então O Godita Ele passa de 20 mil De valor de ataque Muito consistente Também 13 mil de defesa Ótimo Já o Broly Fica um pouco abaixo Dos 20 mil Quase ali naquele nível Mas com o Skill Orb Você consegue ultrapassar Esse valor E defesa também Um pouco abaixo Né Ficando Aí um pouco mais De 12 mil De defesa Então até nos stats O Godita Acaba sendo É superior Que o Que o Broly Então Eu acho que no geral A gente vai ver mais Do Godita Blue Tá Até por conta do Movie Heroes Né De todas as categorias Que ele participa Tem até aqui ó Separado Então a gente tem O próprio Realm Né Por conta do Do Godita Blue É Transformation Boost Super Saiyan Final Trump Card Powerful Comeback Time Limit O Beyond Super Saiyan Fuse of Fighters E Super Heroes Então Tem bastante espaço É bastante Lugar pra você Aproveitar O Godita E lembrando Que ele tem Ótimas parcerias Então Isso aí Realmente não vai ser Nenhum problema Aqui ele só muda Um link Que é o Warrior Gods Que acaba Entrando Então você pode Utilizar ele junto Com o Goku God A dupla A dupla Super Saiyan God Enfim Tem muito espaço Aí pra isso É Momento que o Godita do quinto aniversário Tiver Eximus Awakened Também vai ser perfeito Então É É um cara que tem Bastante espaço Esse que é o O grande lance E o O Broly Além do Move Boss Full Power Tem o Pure Sane Transformation Boost Super Sane Explode Raid Miraculous Awakening Gifted Warriors E Power Beyond Super Sane Então acho que Com o Broly Fica um pouco mais Restrito Apesar dele ter A parceria dos Broly Lendário Que podem Ajudar ele Muito bem Então Eu fiquei No time Do Godita Confesso pra vocês Que Me deixou mais animado Inclusive Pra ter uma ideia Um card Que eu já deixei Com os links No máximo Faz muito tempo E o Broly Até hoje Eu não mexi Claro que Agora vai ser Um motivador Para trabalhar Nos links dele Mas Até então Não me gerou Esse interesse Porque na verdade Era um card Para ser utilizado Em torneio Aí depois que O torneio Se mostrou A ser efetivo Com o time Full LR Aí ele perdeu Esse espaço Também Então Acabou ficando Sem rumo O card Do Broly Físico Mas Vai ter Sua qualidade Sua importância E vamos Aproveitar Para testar Ele Exatamente Lembrando que O Eximus Awakens Chega no dia 5 Na madrugada Do dia 5 Então Já a partir daí A gente vai poder Formar as medalhas E ter esses caras Com essas mudanças Para poder Utilizar na prática Legal Mas é isso Comente aí O que você achou Desses Eximus Awakens Se te empolgou Se de repente Você achou Que faltou Alguma coisa Nessa opinião No geral Sobre isso E também Espero que tenham gostado Se gostarem Não se esqueça De deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau